Foco Digital. Oferecimento Nasanet, o seu provedor de internet. A partir de agora está no ar o Foco Digital. Logo após a vinheta, você vai ficar por dentro das notícias da tecnologia. Telegram lança a atualização com novos recursos. Isso mesmo, o app anunciou diversas novidades para a versão mobile. Entre as novidades estão o calendário de mídias e emojis interativos. Os dispositivos iOS estão recebendo novas funcionalidades, como temas, chats e compartilhamento de localização. Entre as novidades no aplicativo de mensagem, está uma nova barra informando a data dos conteúdos na barra de rolagem. Os usuários podem usar o movimento de pinça para aumentar ou diminuir o zoom ao visualizar os arquivos. O calendário de mídias compartilhadas teve uma melhorada da interface. Ao tocar na barra de data, o app dará acesso às prévias de todas as mídias organizadas dia a dia e poderão filtrar a exibição apenas de fotos ou vídeos. Nas conversas privadas, novos emojis interativos foram adicionados, com efeitos animados que ocupam a tela inteira. Uma nova opção de compartilhamento de localização também faz parte da nova atualização. Ao clicar no mapa, além do caminho detalhado até o local, o recurso mostra o tempo do trajeto a pé, de carro ou usando um transporte público. Cada opção de papéis de parede animados usa paleta de cores diferentes, para os balões de conversa, e tem versões para o modo noturno. A novidade deve chegar em breve ao Android. Será possível gerar um QR Code para facilitar o compartilhamento entre os usuários, além de links privados. Uma outra atualização que caiu no gosto do público é que o aplicativo também está disponibilizando a opção pedir aprovação do administrador. Ao criar convites para ter melhor controle antes de aprovar a entrada no canal, os administradores poderão ver foto e a biografia dos usuários que estão solicitando o acesso. Contas do Facebook estão sendo invadidas por golpistas que criam anúncios com dinheiro roubado. Profissionais de marketing estão sendo alvos de uma nova modalidade de golpe no Facebook. Golpistas estão invadindo contas do aplicativo e estão criando campanhas com dinheiro dos cartões de créditos cadastrados pelos usuários. Uma empresa especializada em marketing digital disse que teve perfis comerciais invadidos. Os criminosos criaram campanhas patrocinadas com um valor diário de 15 mil dólares, mais de 84 mil reais atualmente. Eles agem entrando em contato com as vítimas pelo próprio mensajer, fingindo estar interessados em contratar um gerente de campanhas. Após a proposta ser apresentada, os golpistas enviam um documento com detalhes do suposto projeto. Mas o documento em PDF, na verdade, é um arquivo malicioso, que acessa as informações do Facebook Business. O arquivo permite que os criminosos burlem a autenticação de dois fatores da rede social. Especialistas identificaram que os invasores estão atuando no Vietnã e que os anúncios são direcionados a uma loja virtual. Analistas de segurança explicam que os golpistas costumam acompanhar os produtos mais populares em compras na internet e clonar as páginas. O Facebook disse que criará uma categoria de conta para que usuários não precisem usar logins pessoais para acessar o Facebook Business. Você lembra do ataque que o iFood sofreu recentemente? Pois é, a empresa confirmou que o suposto ataque foi realizado por um funcionário. O suposto ataque hacker que atingiu a plataforma de pedidos de comida que causou a mudança de nomes de restaurantes para declarações políticas foi causado por um funcionário segundo a empresa. O iFood disse que não teve o sistema invadido, muito menos por se tratar de uma atividade hacker. A ação para trocar os nomes de restaurantes por ataques políticos foi realizada por um funcionário terceirizado que tinha permissões para realizar alterações cadastrais. O aplicativo destacou que os meios de pagamento dos clientes estão seguros, pois, segundo a empresa, informações como cartões de crédito e credenciais ficam salvas no aparelho do cliente e não são registradas em servidores. Essas foram as notícias sobre tecnologia. Voltarei em breve com mais novidades para você. Foco Digital. Oferecimento Nasanet. O seu provedor de internet.